Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman e hoje comigo tenho muita gente. Tenho o Riklas, tenho o Kiko, tenho o Fobrocas e tenho o Guilherme. Olá, boa noite. Olá, tudo bem? A conversa da semana passada foi muito interessante. O Guilherme teve-nos a falar o que é que eram os instrumentos financeiros e como é que isso afeta as criptomoedas. Se não ouviram, vão ouvir agora, antes deste, que é capaz de fazer sentido. Vamos continuar então. Fobrocas, queres começar? Sim, eu por acaso na última vez houve uma pergunta que eu acabei por não fazer e que eu queria fazer. Estávamos, ou seja, na altura estávamos mais perto daquele momento em que o Elon Musk basicamente deu o primeiro pump à Dogecoin e posteriormente deu também um pumpzinho à Bitcoin. E eu queria perceber, na opinião do Guilherme, obviamente, se o que ele fez nas redes sociais, dele no fundo estar a dizer o que comprou ou o que tem ou o que gosta, pode ser visto como manipulação, basicamente. Eu posso dar a minha opinião, acho que não me parece que seja, acho que é um bocado que cada pessoa é livre de fazer o que quiser, até porque os bancos, normalmente, ou instituições financeiras, vamos dizer assim, costumam também fazê-lo, mas ao contrário, dizer que a Bitcoin é muito da mal, depois estiveram a comprar Bitcoin. Mas pronto, mas eu queria perceber qual era a tua opinião, Guilherme, sobre essa atitude do Elon Musk. Ok. Como falaste muito bem, vai ser meramente a minha opinião, porque não é uma área que domina 100% a parte da manipulação do mercado, mas pelo que eu interpretei do que aconteceu, é que na verdade o Elon Musk não fez nada mais, nada menos, do que ter escrito uma palavra. Pelo menos vamos falar no Bitcoin primeiro, foi quando ele atualizou o seu estado, não é, do Twitter para Bitcoin. E o mero facto de escrever Bitcoin não é indicativo de literalmente nada. Se ele tivesse tido que comprar em Bitcoin é a melhor moeda do mundo, ou pá, até já pode ser mais dúbio, como ele fez, por exemplo, no Dodge. Portanto, acho que há aqui uma grande diferença entre o Bitcoin e o Dodge. O Bitcoin, ele disse, ó pá, mais voltar do que nunca, ele já tinha vindo de mostrar algum interesse, já desde dezembro, novembro, até falar com o CEO da MicroStrategy, que não me recordo agora o nome, em relação a como é que é possível comprar Bitcoin, se é possível comprar em grandes quantidades, ó pá, depois vai-se a revelar que era de interesse para a Tesla, mas pelo menos já havia um interesse dele no Bitcoin. Então, em relação ao Bitcoin em si, eu acho que não houve qualquer tipo de manipulação. Ele não indicou nada, não disse que era bom, não disse que era mal, ele simplesmente constatou dizer Bitcoin mais voltar do que nunca, e foi simplesmente isto, ó pá, ele tem o direito a falar daquilo que quiser. Claro que temos que pensar que o Elon Musk é aquela figura, e é por isso que também torna-se um bocadinho problemático. É que ele tem um culto à volta dele, e que qualquer palavra que ele diga quase que tem uma influência muito maior do que qualquer outra pessoa. Viu-se o caso de Thunderstruck, se não me engano. Foi uma empresa, ele só disse uma palavra, e as ações dessa empresa subiram 20%, em que era uma palavra completamente não relacionada com a empresa em si. Era uma palavra que podia ser utilizada meramente como foi utilizado o Bitcoin, e só por ele ter dito essa palavra, tipo, subiu 20% dessas ações. Ó pá, claro que era uma ação de uma empresa mais ilíquida, não é uma empresa assim tão conhecida, como é óbvio, portanto é que teve também tanto impacto. Mas ele teve vários desses episódios, só pelo primeiro uso de uma única palavra, ele nunca disse comprem. Realmente é essa questão de tentar manipular o público ou a audiência, como muitos analistas fazem, não é? Como nós vemos na televisão, sendo bem-se a dizer, ah, não compra que isto é bom, não compra que isto é mal, ok. É quase como um investment advice, não é? E esse é que é o perigo, mas ele nunca disse isso, ele nunca disse, comprem que é bom para vocês e vai ser uma boa compra. Ele disse, pá, Bitcoin é bom para mim, a Tesla comprou, fine. Claro que depois temos aquela questão do front-running, não é? Que a Tesla, no fundo, comprou primeiro e ele deu o pump depois. Ó pá, ok, nessa via, ok, é um bocadinho estranho. Posso ter que algumas dúvidas, mas mais uma vez ele não disse compra, não disse nada, ele só disse Bitcoin. Pronto. E depois no caso do Dodge, pá, o caso para mim do Dodge, eu até honestamente pensei que a conta dele tinha sido aqueada outra vez. Pelo menos a quantidade de posts que ele fez sobre o Dodge, não tem nada a ver com a quantidade de posts que ele fez sobre o Bitcoin. E é isto que me choca tanto. Por exemplo, nós temos também a perspectiva do Mark Cuban, que foi muito mais inteligente que o Elon Musk na sentida, e ele se apresenta isso. Ó pá, o DodgeCoin é uma ótima moeda para as pessoas começarem a aprender o que é que é a blockchain. Pá, era só isto que eu precisava. Mark Cuban disse isto sobre o Dodge, porquê? Porque os custos de transação são muito menores que o Bitcoin, e como é óbvio, o custo da moeda ter o Dodge é muito menor. E como o blockchain de Dodge é quase uma réplica do BTC, é um hard fork, não é? É muito semelhante e as pessoas realmente conseguem aprender. Ó pá, e se era nesse sentido que o Elon Musk queria ter incentivado o compra ou o uso do Dodge, pela piada, seja do que ele foi, não é? Fazer o pump and dump dele. Pá, ao menos que criasse um argumento, uma estrutura forte por trás. Vê-se uma diferença, claro, entre o Elon Musk a fazer memes sobre o Dodge, You're Welcome e a cena do Rei Leão, não é? E o Mark Cuban a dizer porquê que o Dodge é realmente bom, e o argumento dele faz todo sentido, eu nunca tinha pensado nisso. E era uma cena extremamente lógica, não é? É pá, mas o argumento do Rei Leão é fortíssimo. Não comprado. Mas e depois é que as pessoas se tornam, e a meu ver, parece que o Elon Musk até perdeu um bocadinho de credibilidade, por respeito, porque as pessoas questionam-se para que é que ele precisava ter feito isto com o Dodge? Pá, se apoias as criptas e gostas da cripto, dá força ao Bitcoin, mostra que realmente gostas da tecnologia ou da moeda, ou achas que tem algum valor, força. Agora, fazer o Dodge, fazer aquele pump and dump, e depois de repente dizer que o Dodge já é extremamente controlado por o Wells, então aquilo houve um dump logo a seguir passado uma semana. E agora esta semana dizem para os maiores aldeiros venderem. Venderem. Exatamente. E daí que apoiava o projeto completamente, não sei o que isso quer dizer sequer, mas pronto. Isto é um pump and dump no tempo. E como é que nós temos uma figura que é o homem, literalmente o homem mais rico do mundo, que está a fazer estas brincadeiras de criança ou quase até que roçam o ridículo e até o ilegal. Uma coisa é dizeres Bitcoin e é isso, uma coisa é dizeres Dodge, sim, grande projeto, nem diz aprender, não é? Ah, you're welcome, to the moon, whatever. Uma semana depois dizer, opa, iate, vocês têm que vender isso, porque senão isto não é verdadeiramente centralizado. Como é óbvia a pessoa, e ele inteligente como é, por amor de Deus, que sabe as consequências das palavras. Claro que não podemos dizer, ah, ele tem mais peso que outra pessoa qualquer, que um analista até, que já tenha muitos anos de casa, que as pessoas nem ligam tanto, opa, tudo bem. Mas mesmo sabendo disso, se calhar, e ele por ele próprio, é que também devia ter mais cuidado. Não é que era uma questão de ser ilegal, é a questão de não vamos cair no ridículo. Claro, não podemos argumentar sempre que é por uma questão humorística. Acho que sim, acho que ele queria ser humorístico, mas na verdade é que há pessoal, quer se quer, quer não, queria-se riquezas, mas também se queria muito pobreza, não é? E queria-se mais pobreza que riquezas, porque o pessoal que já tinha, não é? Por exemplo, não é que se chama, eu esqueço-me sempre do nome do... Opa, eu agradeço, eu agradeci. Para mim faz muito bem que não tenha que fazer-se isso. É a pessoa que comprou Dodge para o fun, não é? E quem ganha e realmente ganha o dinheiro era a pessoa que já tinha Dodge antes, não foi o Dodge depois do pump dele. Ou seja, ele ter feito aquilo, só fez com que as pessoas que entrassem depois, o clássico, não é, do pump and dump, basicamente houve um front-running antes, inocentemente, não é, as pessoas que compraram Dodge, porque a Dodge é sempre aquela moeda que é engraçada, que parece que dá sempre gun da pump, quando há uma nova bull run. É sempre aquela moeda clássica que vai pumpar imenso. As pessoas compram para a piada, vamos ter uns Dodge, porque é engraçado, sabemos que não tem valor nenhum, e depois, de repente, dá-se um evento não como este, que era inesperado, mas acontece isto, e esse pessoal vende tudo, e o pessoal que está a entrar pela piada é que está a arde todo. Portanto, o Elon Musk, basicamente, quando ele fez aquela publicidade, quem comprou depois daquela publicidade foi o pessoal que se queimou, de certeza absoluta. Ninguém ganhou dinheiro ali, pronto, claro, em termos proporcionais, não é? De proporção. Exatamente. E para quê? Para quê? É que o Bitcoin veio estuda bem, o Dodge, para mim, acho que foi uma situação absurda. Queres fazer um pouso? Ó pá, faz como o Mark Cuban fez. O Dodge Coin é uma boa cena para as pessoas aprenderem, concordo 100%, acho que é muito inteligente o que ele disse, e o que fez agora no Elon Musk, pump it, pump it, pump it, a todo mundo, só faltava chamar também o Ivan Antec e dizer, respecta pompe, e gota o respecta pompe? Ó pá, porque este é o mesmo nível de ridículo, não é? Mas o Ivan Antec, ao menos às vezes sabemos que ele faz os pompes onde ambos dele, ó pá, e a comunidade de cripto é o quê? Agora, o outro é o Elon Musk. Ó pá, pois diz a regula, desculpa. Eu ia só dizer, basicamente a concordar contigo, acho que a postura dele, ele pelo menos teve um mínimo de inteligência ao saber que ia comprar Bitcoin, de não fazer a mesma brincadeira com o Bitcoin, porque isso aí ia de certeza ter algumas consequências legais para ele. no Doge já não estou assim tão certo, mas se ele tem estado a fazer tweets deste género com Bitcoin, ele tinha outra vez essa em si à perna logo a bater-lhe à porta, pronto. Acho eu, na minha opinião. Sem dúvida. E vamos ver se não vai ter por causa do Doge também, mas pelo menos teve inteligência para não fazer grande coisa com os poços de Bitcoin, que foi o que ele realmente comprou. Mas isso não é a mesma coisa que, por exemplo, sei lá, o JP Diamond, o Jimmy Diamond, desculpa, dizer, epá, quem trabalhar no meu banco e tiver Bitcoin é despedido. E depois sabes que ele, tipo, literalmente, ele se não comprar Bitcoin. Epá, não é a mesma coisa? Ele não está bem a incentivar a compra ou a venda de Bitcoin a retalho, não é? Isso é quase uma política interna da companhia. É tudo shady. Lembro-me que tivesse sempre conceitos interminados, percebes? É tudo shady, não é? Ou seja, tipo, se tu tens alguma influência, tu vais utilizar a tua influência, de certeza, não é? Claro. É bem ou mal, mas é o quê? E a manipulação do mercado, infelizmente, sem ser o front-running e coisas que é, lá já, de informação privilegiada, e mesmo essa, é muito difícil de provar, a não ser que sejam postos claramente indicativos, que vai dizer, isto vai-vos dar retorno das vossas vidas, isto é bom, compreem isto, porque, suponho, se é sempre alguém que tenha esse conhecimento. Até o Elon Musk, ok, pode não ser o guru de investimento, mas, apá, também é a pessoa mais rica do mundo e inteligência também não lhe deve faltar. Mas, lá está, também se cair não tem as credenciais, não é? Porque não é por ser muito rico ou muito inteligente de maturidade à área que te faz competente na outra. Então, não podes dizer, não é? E dizer, é como dizer agora de repente, opá, não sei, sei lá, o Elon Musk opinar sobre a indústria farmacêutica, que é que ele também faz um bocado sobre o Covid, opá, pode ter a sua opinião, tudo bem, muita gente sabe, pronto, há muitas teorias e muitos lados em relação à história do Covid, mas ele não pode ser, e neste caso, acho que é mais grave, dar a sua opinião negando quase os factos sem sequer ser uma pessoa, por muito informado que ela seja, mas também os estudos dele não são nesse sentido, não é? Quero dizer, para mim parece-me que está a entrar noutra área que não é dele, assim como também aconteceu com o Bitcoin, ou falar no Twitter sobre isso, não pode ser que é um bom investimento advisor, não é? Que realmente pode recomendar essas coisas porque não tem as credenciais para tal, assim como também não tem as credenciais para se calhar discutir políticas que não têm nada a ver com a área de atuação dele, pá, ele pode ser melhor naquilo que faz, mas não significa que seja melhor em tudo, só porque é melhor de uma determinada área. E acho que sei. Diz isto. Não, 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 por curiosidade, então e tu como é que vês, por exemplo, o comportamento do Michael Saylor? Ou seja, porque ele também no fundo está para mover Bitcoin e pá, e apesar da empresa dele ser uma empresa de software, ele está para mover Bitcoin por ser um ativo de refúgio, digamos, basicamente comparativamente ao dólar. Tu também achas que ele também se pode pôr, por exemplo, no mesmo campo do Elon Musk, ou achas que neste caso é um bocadinho diferente? Honestamente, ele não tem o mesmo tipo de impacto nem de influência que o Elon Musk tem. Isto é que é o grande problema, é porque embora, obviamente, todos eles tenham um grande influência e um grande número de seguidores, nenhum tem o culto tão forte como o Elon Musk tem. E é por isso que eu também acho que dá tanta visibilidade, porque tudo o que o Elon Musk faz é multiplicado exponencialmente. E, claro, a jogada com a Tesla ao mesmo tempo que ele faz isto é uma coisa. Embora também, se não me engano, a minha macro strategy também fez mais ou menos ao mesmo tempo, mas... Se me permites, eu diria outra coisa que é, o timing aqui, na minha opinião, é importante. É exato. É que o Saylor não fez, ou não andava a fazer este tipo de promoção à Bitcoin antes de ter comprado com a macro strategy. Eu, por mim, acho que é a mesma coisa agora. Se o Musk andar a fazer tweets sobre Bitcoin, nós sabemos que ele tem e já não há informação extra privilegiada ou quer que seja que ele não esteja a partilhar. Acho que aí o timing é importante. Sim, sim. E aquela dica que ele deu, lá já contava a descontar, dizer, então como é que se compra, é possível comprar grandes quantidades de Bitcoin em que aí começou os rumores realmente será que a Tesla vai comprar, é o Elon Musk que vai comprar e passado um ou dois meses temos o anúncio da Tesla, não é? Com mil milhões e meio. Mas pronto, que até aí tudo bem, estás a ver? Sim, sim. Mas já havia esses pequenos sinais como é óbvio e depois do Tesla comprar é que ele veio dar o extrafome, não é? Vamos dizer que foi quando ele criou o Twitter foi depois de estar registrado com o SCC que ia comprar ou que já tinha comprado no futuro relativo próximo ou que já tinha nas suas reservas a ajustar um mil milhões e meio de Bitcoin. E aquilo de a dizer era um bocadinho dúbio mas também ao mesmo tempo era informação que já era pública. Sim, a única coisa que ele fez enquanto ainda não era público foi mudar o status do Twitter. Sim, mas isso a meu ver não tem mal nenhum. Não é nada. Não é nada. É o que eu estava a dizer. Por mim, quanto a Bitcoin ele teve um comportamento decente para não ter a SCC à perna. E já para não falar que o Bitcoin é commodity, não é? O Dodge não é nada. Mesmo em termos que o Cyber o Bitcoin já foi qualificado como commodity e portanto apanha de certa forma com alguma regulação e supervisão nesse âmbito. Agora, Dodge não. Dodge é cripto faroeste. Pá, faz o que quiser é ver se calhar ele também tem essa noção. Pá, e acho que a pessoa inteligente que eu acredito que ele seja, ele também sabe mais ou menos até onde é que pode puxar em cada uma delas. e com o Bitcoin foi muito mal escatuloso e com o Dodge claramente veio aquele descalabro e a vergonha que foi, pá, vai ter SCC vai ter FTC atrás. Não, acho que não. Acho que não. Sim, e também com o Bitcoin foi tudo feito, não é? A Tesla é que anunciou aquilo à seco e ele só fez o tweet no fundo depois disso já estar público. Sim. De certa forma por aí também deve estar seguro, não é? Sim, sim, sim. Eu acho que aqui o único senão mesmo é o Dodge mas para mim lá está, é uma não questão acho que foi uma péssima atitude mas em termos legais acho que não tem qualquer tipo de problema e mesmo para ele ter feito aquilo do Dodge foi um meme. Fez para perder dinheiro à Mia Khalifa isso não se faz. E um meme, não é? Quer dizer, eu sei que ele gosta de estar muito na vanguarda digamos do Reddit e dos memes mas, apá, quer dizer é SEO desse país, não é? Vamos fazer o Elon Musk comprar LucaCoin. já que estamos a falar de coisas anteriores se calhar ficámos a falar disso na semana passada o pump do GME de stocks Qual é que é a tua opinião sobre o que aconteceu ali? Ah pá, eu adorei honestamente eu adorei ver adorei toda a situação e a forma como escalou acho que foi um evento único que provavelmente não se vai repetir no futuro tão cedo e realmente vivemos história e assim são estes pequenos atos que na verdade foi bastante significativo que redefinem de alguma forma e fazem as coisas mexerem um bocadinho e serem alteradas porque o que aconteceu com a GameStop na verdade há sempre aquela questão que fica por trás eu não gosto de artiras da conspiração nem nada disso mas a verdadeira questão é será que isto foi someramente uma pessoa do Reddit que encontrou que havia grande exposição de shorts em relação à situação do mercado e que ainda por cima esses shorts não sei como é que um ex-fã daquele calibre entre aspas tem shorts já descoberto sem qualquer tipo de risk management e pá e realmente isso foi porque nunca antes na história não é estes ex-fã estão virtuos a fazer shorts assim à descelerada arrumam com uma empresa que até pode ser minimamente viável a GameStop ia perder mercado e estava a perder mercado e faturação e se calhar a longo prazo até podia eventualmente ficar em seu vento então o que eles fazem é nada mais nada menos que serem abutros muitos dos ex-fã atuam como abutros o que eles fazem é compram fazem essa exposição de shorts não é alavancada até porque as opções short eram maiores do que a liquidez que havia no mercado em termos de ações é escandaloso mas isto é tranquilo não é colaprovo depois esses ex-fã se juntam não sei quantos analistas todos amigos para virem falar à televisão e dizer que a GameStop é uma má empresa que tem que se vender como é que isto não é para market manipulation já que estamos neste tema eu fico chocado não sei porque são especialistas tenho as credenciais para tal então já é aceitável que possam dizer os disparados que queiram sem qualquer tipo de fundamento porque vão ficar todas milionárias e até atenção o fundamento que eles tinham até era verdadeiro mas eles quiseram experienciar e acelerar isso ficaram todos ricos mais rápido pronto isso é um comportamento absolutamente é predatório nem é só predatório é criminoso é criminoso e os hedge funds é muito assim que ganham tenho vários tópicos que eu acho que são interessantes de tocar e que poderão ver como é que isto enfim está mais relacionado com o nosso tópico principal das criptomoedas e blockchains e afins do que do que possa parecer de início e o primeiro ponto em que tu tocaste que foi um em que tu tocaste que foi como é que é possível que haja ações a descoberto maiores do que a liquidez no mercado ou seja o sistema nos Estados Unidos eu não sei como é que funciona em Portugal mas nos Estados Unidos quer explicar o que é que é isso para os nossos ouvintes? sim posso explicar o que é que é no episódio em que nós falámos da GameStop pelo menos tentei dar uma explicação de como é que se fazia o short selling em que normalmente o que acontece é que tens um fundo de investimento que tem ações e esse fundo empresta as ações a alguém que quer apostar na queda e depois recebe as ações quando o que quer fazer short já não estiver interessado nessa posição e depois recebe a diferença basicamente é assim que os shorts fazem o dinheiro não têm que repor tanto dinheiro como tiveram que pagar no início e então o que acontece aqui é que imagina um fundo tem um milhão de ações a GameStop tem um milhão de ações eu vou simplificar e o que aconteceu é que no mercado havia um milhão e quatrocentas mil ações em short ou seja algo que matematicamente não faz sentido porque não deveria ser possível emprestar as ações a outros fundos que não existem em mercado ou seja eles emprestaram ações eles mesmos para short quase não aqui é um pouco mais complicado o que acontece aqui é que o sistema nos Estados Unidos é tão mau eles venderam duas vezes a mesma ação falando assim pronto a ação foi emprestada duas vezes basicamente houve 40% das ações que foram emprestadas duas vezes isto porquê porque não há um registro de quem é que detém as ações e então isto nos Estados Unidos lá está é o sistema em que eu tenho algum conhecimento e como não há esse registro eles podem fazer esse tipo de empréstimos que o sistema central que é controlado pela DTCC que é Clearing House de Stocks dos Estados Unidos só precisa de ter essa informação dois dias depois da troca ter efeito porque a DTCC atua o settlement das ações em T mais dois ou seja dois dias depois da troca ser feita então há aqui dois pontos que a meu ver são importantes o primeiro é porque é que isto é possível porque a tecnologia em que se registam os empréstimos de ações é super antiquada e não permite um registro adequado que veja quais é que são os limites em tempo real exatamente quais é que são os limites quais são as quantidades de ações realmente em mercado e isso é uma das primeiras coisas em que há muita gente que anda a dizer que era fixe ter uma criptomoeda para resolver e que eu vejo muito poucos projetos a tocar sequer nesse assunto e preferem enfim ir para outro tipo de projetos mais esotéricos mas aqui é algo que também vos digo muitos de vocês se calhar iam estar contra porque basicamente isto requer KYC ao nível do stock ao nível das ações porque precisas saber quem é que tem para saberes que não está a ser emprestado duas vezes a entidades diferentes mas porquê tu precisas saber quem é que tem neste caso não precisavas de saber que está num endereço específico neste caso tu precisas de saber que quem tem não está pode ser não é se for público pode ser pseudo anónimo sim pode ser pseudo anónimo claro pode ser pseudo anónimo sim não pode ser fungível exatamente tem que ser perfeitamente identificados únicos tem que ser únicos certo certo estão atados àquela ação e pronto correto correto não é preciso pronto tem que estar anexado a uma identidade qualquer na rede pronto pode ser uma identidade pseudo anónima sim e depois qual é que é o outro ponto desculpa eu interrompei-te e olha fiz-te perder o eu sei qual é que é o outro ponto mas estava a ver se havia aqui mais alguma coisa mas mesmo falando na pseudo anónimo sendo pseudo anónimo tu não consegues garantir que a mesma pessoa não tem dois endereços se calhar vais pelo teu ponto que tens que ter mesmo quem vai ser da pessoa mas o que importa é que o mesmo asset exatamente é o ativo exato é preciso do NFT basicamente sim é preciso uma representação única ok vai ser 1400 que até lá está curiosamente neste ponto já houve até alguns projetos que tentaram idealizar essa concepção acho que é o que se vai fazer muito no futuro só com os requisitos em termos de licenças são pesadíssimos para seres um CDS um Central Depository não é o System mas cá na Europa é como se chama na CDS ah sim sim espera acho que é se não estou a engano é o Central Depository System é mesmo que é o local onde no fundo tu depositas porquê? porque isto ainda funciona muito arcaicamente ou seja tu tens as ações criadas cá na Europa e essas ações em papel os documentos têm que estar depositadas numa central devidamente licenciada para tal e esse é o problema esse é o real problema é que as ações ainda são registadas em papel e então tu às vezes tens contratos de ações que nem consegue lá está não consegues fazer o tracking o registro de se existe só um contrato com aquela ação ou se já houve outro empréstimo daquela ação porque pode ter havido alguém que simplesmente olha isto ainda está aqui no nosso sistema bora fazer outro contrato com a mesma stock ah pá e é exato e é por isso que as pessoas questionam sabe porquê que os brokers são tão caros fora as difíceis que têm já são caras por si só mas é mesmo por causa disto porque mesmo a transferência de dados de informação em que eu estou a vender a minha ação a ação deve ser comunicada para o mercado de capitais porque o broker em si nunca é um mercado mas tem quase uma porta de acesso ao mercado de capital porque o investidor de retalho não tem acesso a esse mercado como é óbvio primeiro tem que comunicar isso ao mercado de capitais e depois não tem que ser confrita com a CDS porque os diferentes brokers e os diferentes mercados capitais usam diferentes central depository systems ou seja depois tem que ser transferida de uma para a outra caso não haja é este o nível de loucura estamos num processo extremamente manual ainda é manual não é de liga profissional mas é quase manual porquê? porque ainda não se criou esta concepção e agora está-se a criar a Alemanha já andou para a frente em Portugal surpreendentemente este registro meramente digital já existe há muitos anos que é uma surpresa a Alemanha só fez isso agora o ano passado se não me engano há muito poucos meses que é realmente teres tipo o central depository system ser meramente digital e tu teres feito o teu issue já digital sem ter que haver as ações que vem em papel e Portugal já tem isto há vários anos se não me engano há mais de uma década estamos muito mais avançados mas é uma pena porque depois lá está por causa da reguação e da licença é tudo muito pesado e muito difícil de se fazer alguma coisa para tentar progredir para o blockchain Sim, mas eu aí até queria só dar um outro ponto que é na minha opinião não é preciso uma blockchain para resolver este problema sequer uma DLT é perfeitamente suficiente nós não precisamos de uma blockchain porque aqui o controle é do regulador dos instrumentos financeiros portanto basta ele ter um DLT do lado dele onde possa registar a quem é que pertence a cada uma das trocas que emitiu e pronto Então mas se ele não tiver uma blockchain como é que ele vai ter um token para dar pump? Nós estamos aqui a falar de uma perspectiva meramente teórica estamos a falar de coisas sérias desculpa se tiras a diversão toda Não, mas repara o DLT é importante e até acho que era uma coisa que já devia ter sido criada há mais tempo não só e depois a interoperabilidade entre DLTs que no fundo era criar uma identidade digital claro que isto é a palavra é buzzword são novos termos da moda não da parte de cripto ou digamos savage não é? em que temos o DeFi todas as coisas novas que estão a acontecer que é para tentar revolucionar o sistema mas no sentido realmente mais académico ou teórico que é realmente fazer porque é que nós não temos a nossa identidade digital em blockchain ou digamos nos casos em DLT depois a partir disso que precisámos de fazer mil e um New York customers registros em que depois essas entidades têm que guardar os nossos dados e que basta de uma delas dar um liquid diz que os nossos dados estão perdidos na net para sempre há vários projetos a resolver esse problema e eu também tenho a intenção de fazer algo nesse campo isto era perfeito para depois também se aplicar ao sistema financeiro para que temos a registrar como 1.1 brokers a explicar de onde é a source of funds quando já temos que ir pelo processo que já é mais exigente da parte dos bancos faz um source of funds e dás a todos exatamente tens uma coisa que diz está registrada está registrada está registrada confirmas o as não sou assim tão técnico a esse ponto em realmente pensar uma solução mas há uma coisa que realmente conseguísse confirmar que a veracidade daquilo que foi registrado com outro agente qualquer dentro da rede vamos perceber que é um consórcio de ILT em que todas as entidades que lá estão que controlam de certa forma ou pelo menos têm supervisão da rede aceitam e pronto há sempre aquele nível de desconfiança entre elas mas que na generalidade confiam que cada uma delas faz o melhor trabalho nesse sentido de identificação e era mais que suficiente para ser abrangente para todos os outros serviços que possam ser postados ter uma só DLT para isso ou várias DLTs com interoperabilidade como é óbvio mas acho que a identidade é fulcral realmente para estas todas as questões da possível de unanimidade temos só um ESC que nos identifica mas se for necessário por algum motivo é possível aceder essa informação porque essa informação é obrigatória por lei a blockchain não vai mudar nada nesse sentido e quem tentar não vai a lado nenhum portanto isto tem de ser feito e tem de ser feito para ser o melhor possível para o consumidor acho que é um processo que ainda vai demorar algum tempo mas há vários projetos mesmo muitas empresas a dedicar recursos nesse espaço e eu acho que vai ser muito interessante de acompanhar é o futuro eu tinha tido uma ideia há dois anos que até acho que era hilariante antes dos CBDC sequer terem surgido a Conceição que era realmente teres isso mas eras fazeres tipo um proof of reputation e que a reputation era a tua identidade digital não é? ou seja, vês fazeres staking de dinheiro fazias staking da tua identidade para seres um node pronto, ou pá seja proof of stake seja do que fosse para seres um node da rede e aí recebes o dinheiro distribuído para ti do Banco Central Europeu ou de quem fosse o issuer da CBDC e se alguma vez tentasse ter um comportamento nefasto ou pá estavas banido da rede durante o seu suspenso por alguns meses e não podias usar a tua carteira pá, uma brincadeira destas mas não estou a ver o porquê não de o fazer mas mesmo tendo uma identidade digital dessa forma que vocês estão a falar continua a haver a possibilidade se calhar ainda maior de haver roubos de identidade estou a imaginar se a tua identidade for uma private key podem-te roubar e assinar as coisas por ti como é óbvio tens que ter sistemas que quando tu é fez etc que façam com que nem que seja só com biometria que tu podes utilizar a tua identidade digital por exemplo sim biometria biometria é uma espécie biometria é a pior coisa que tu podes ter para guardar guardar dados mas não é guardar dados estamos a dizer que é para identificar a pessoa é para identificar a pessoa que está a utilizar os dados sim e repara que a atenção do New York Customer seria de certa forma independente da tua identidade digital ou seja só tinhas alguma referência a dizer que aquela pessoa está devidamente verificada ou aquele endereço está devidamente verificado e os dados armazenados nessa identidade nunca são armazenados na tua private key de forma alguma certo mais ou menos a concepção que nós temos agora do como é que se chama que eu utilizo bastante da assinatura digital do que nós temos em Portugal mais ou menos esse sistema ou seja tens uma identidade que confirma que aquela pessoa na identificação daquela carteira pertence à pessoa A eles têm todos esses dados e quanto tu queres registrar imagina na instituição B a instituição A certifica através de uma meramente um acha de uma mera referência em que todos os teus dados já foram preenchidos e estão corretos e então não precisas passar pelo New York Customer que és automaticamente autenticado para qualquer outro departamento é exatamente a mesma coisa do que esta assinatura digital que nós temos aqui só que em blockchain digamos assim só pela ideia sem ter o certificador central governo basicamente pois não tens nenhuma certeza que eles não ficam com a tua chapa do lado deles certo por isso é que a gente descende o problema que o problema aliás eu sou a favor desses temas que também acho que é o futuro mas pronto podes sempre perder a tua chave e continuas a ter o mesmo problema se se a ledger perder os teus dados se fizer um leak se perderes a tua chave quer dizer um ladrão pode começar a usar a tua chave para desbloquear acessos lá está imagina tu tens a tua chave privada no teu telemóvel por exemplo ele só consegue utilizar a tua chave privada se tiver a tua password o teu efei e o telemóvel pá como é óbvio existe a possibilidade mas enfim é a mesma coisa que ter acesso ao teu cartão de cidadão mais ativo é como saber o teu opinião e roubar-te o cartão não é? de onde levantar dinheiro pois exato só que nestas soluções podes ligar alguém para cancelar o cartão não é? é a diferença mas a questão do DLT é que de alguma forma lá está isto também estamos só aqui a fazer um brainstorming claro é que de alguma forma como é que isto está distribuído ou não exatamente nem consigo pensar numa resposta sim mas basicamente depois teria que haver mecanismos de bloqueio da identidade pela pessoa que comprove ser enfim portadora daquela identidade algo do género não sei também como é que seria essa parte do sistema mas o resto é bastante secuível sim e aliás eu acho que já tinha falado currículos sobre isto eu acho que faz todo o sentido quando registras o meio crescente num lugar para tirar fotografia e selfies e afins ter uma identidade e depois tens para todas teres uma identidade digital que neste caso até poderia ser o cartão de cidadão que desbloqueia as coisas acho que deveríamos ir por aí se me permites eu ia para o segundo ponto que eu não cheguei a tocar ou seja ainda falando de stocks equities etc porque o Guilherme tocou no assunto eu por acaso não sabia como é que era o nome como é que tu lhe chamaste as clearinghouses cá como é que se chama Depository ah Centro Depository Systems deixa-me guardar CDS sim e lá está nos Estados Unidos isso é feito pela DTCC a DTCC já tem investigado pelo menos dizem eles investigado projetos DLT para resolver o problema correção não é CDS desculpa é CSD Central Securities Depository ok peço desculpa agora faz a correção já fica aqui fui confirmar está-me a soar estranho fazes bem fazes bem pronto fui confirmar é CSD peço perdão pela confusão e que depois que é o segundo problema em que eu também toquei que é existe a necessidade que neste momento é uma necessidade de fazerem o Settlement em T mais 2 ou seja demorarem 2 dias a fazer a conciliação de uma trade tipo isto é ridículo nos dias de hoje e é algo que mesmo o CEO da Robinhood disse foi o que ele se justificou no dia em que teve de bloquear o acesso ao buy de GameStop foi que os requisitos de margem da DTCC não lhe permitiam deixar aberta essa opção porque eram necessários para cumprir com o T mais 2 porque caso houvesse um movimento brusco naqueles dois dias a Robinhood ficava sem dinheiro para cobrir com os requisitos todos pronto uma explicação muito rápida do problema da Robinhood a Robinhood foi manha não é? isso é o argumento deles é pá olha que não porque eles agora estão a fazer push para ter mais zero e têm feito e já não é de agora eles já falaram nisso há algum tempo e lá está mesmo a própria DTCC já tem alguns artigos que depois tenho andado a tentar informar o melhor possível nestes assuntos que eu achei curioso a DTCC já fez algumas pesquisas para tentar integrar DLTs por exemplo para realmente resolver esse problema de T mais 2 e ser T mais 0 ou o que é que seja eles estavam tinham uma parceria acho que era com a Hyperledger enfim aquilo é uma merda portanto não deve ir para a frente mas tentaram mostrar esse interesse e agora o problema da Robin Hood veio trazer mais enfim mais luz para esse problema basicamente é isso certo certo eu estou a dizer que esse argumento pode ser válido eu desconheço 100% portanto como é o que eu acredito no que estás a dizer mas o que eu estou a dizer é que Robin Hood foi manhoso no sentido em que por exemplo fechou ordens contra a vontade do utilizador e sem lado algum não há qualquer tipo de justificação para fazer isso é um preço muito abaixo do mercado não é que era para quê? para também dar liquidez ao fundo que no fundo o fundo que foi bailedado foi bailedado pelo Citadel que era um dos maiores investidores também na Robin Hood portanto há aqui isto é que sim há um front running e há uma manipulação do mercado e é por isso que eles realmente estão sendo devidamente investigados não é só primeiramente por terem fechado o acesso mas por o acesso ter sido limitado apenas à compra e forçado a venda a preços que não correspondiam com os preços na realidade a parte do forçar a venda eu concordo contigo que é muito estranho isso ter acontecido aparentemente de forma relativamente limitada ou seja não foram todas as pessoas que tinham contas na Robin Hood que tiveram que vender a maioria ficou simplesmente limitada de comprar podia vender mas não podia comprar certo esse problema de poder vender e não poder comprar é explicado corretamente pelo facto do Settlement ser em T mais 2 agora algo aí eu posso dizer que em termos de teorias de conspiração algo que falta de trazer alguma luz ao assunto é a chamada que a Robin Hood recebeu durante a noite da DTCC teve alguma influência da Citadel e é a questão que falta enfim investigar e tentar perceber porque a chamada foi da DTCC mas aquilo é um consórcio de Prime Brokers pois e então pode ter havido ali uma chamada da Citadel para a DTCC e DTCC para a Robin Hood lá está muita coisa para explicar e também por isso que ainda bem que vão ser as earrings para explicar exatamente o que aconteceu por trás porque aquilo pela frente assim de repente foi um bocadinho assustador para toda a gente agora ainda bem que esclareceste bem esse ponto e pá não havia coisas que eu não sabia continuo a achar que há muita coisa cheia de mas pelo menos pronto alguma lógica subjacente não é? mas lá está aí é outro ponto em que teres o conhecimento de quem é que tem quais ações ajuda certo estás a ver? certo consegues saber quem é que é a entidade que está a emprestar a quem aí sim pronto eu se calhar estava a falar no KYC porque aí sim importa saber quem é que é a identidade porque tu queres saber se nos dois lados da trade estão pessoas diferentes ou se realmente está empresas do mesmo grupo a emprestarem umas às outras certo certo isso aí já é manipulação abrada já vimos que já não se faz de forma pseudo anânima já vimos que há por aí muita trafilice da parte das instituições e já agora da parte da comunidade em que supostamente alguma pessoa que se juntou e e engariou uma comunidade para comprar as ações alguma coisa que possa ser pegada a nível legal honestamente espero mesmo bem que não quero dizer pelo que me parece até veio a dar uma entrevista mas está a dizer que nunca na vida sonhou o que ia se tornar isto opá nenhuma pessoa do Reddit opá claro que há aquelas teorias não é que pode ser alguém muito bem com conhecimentos muito muito detalhados e que queria realmente criar movimento e tal opá isso para mim parece-me treta acho que começou literalmente com um gajo que identificou até penso que foi em abril do ano passado ou seja já foi com alguma distância em que realmente identificou que a GameStop pá não fazia certo as contas não batiam não batiam certo e que realmente podia se investigar e criou esse movimento vamos ensinar Wall Street uma lição mas opá acho que não passou de ser uma piada nunca na vida esperariam ou achariam que iam alcançar quase um prejuízo de 3 mil milhões para um hedge fund gigantesco não é quero dizer e acho que isto é este nexo de causalidade que tem de ser bem observado uma única pessoa não consegue ter este poder a não ser que fosse se calhar Warren Buffett a dizer que Apple vai falir ou algo deste género não é uma pessoa do Reddick lá sai pseudo-anónimo identifica-se com o único name que tem essa influência por muito que seja de lá bem visto e poderia ter sido até um moderador sei lá um utilizador antigo opá nunca na vida ia conseguir sequer se pensar que ia ter quase o mesmo poder de influência que até por exemplo o Elon Musk estávamos a discutir um bocadinho opá portanto parece-me o que é curioso é que no meio disto tudo quem fez uns belos milhões também foi o Michael Burry não é o Michael Burry já estava desde 2019 a comprar ações e tinha 2.4% do stock se não me engano 2.5% do stock da GameStop em 2019 ainda por cima ele depois tinha forçado quase a GameStop a fazer uma reestruturação em que conseguiu forçar a GameStop a fazer buyback das ações ou seja diminuiu mais a liquidez das ações e depois em 2020 final de 2020 ou 2021 vi a sexta descamada toda e mais uma vez o Michael Burry acerta em cheio e lá sai e depois é que ela aponta uma pessoa pergunta será que não foi ele opá não não de todo mas lá está houve muita gente que fez muito dinheiro e que já eram investidores acreditados porque acreditavam na companhia na sua doença da companhia neste caso o Michael Burry só achava que estava a ser mal gerido que realmente se podia-se alterar a gestão e a estrutura do GameStop e já estava desde 2019 a fazer trabalhos nesse sentido e depois a sexta loucura opá e pronto sim só para quem não sabe o Michael Burry é a mesma pessoa que fez a aposta do Big Short em 2008 tem filmes sobre ele se quiserem Big Short se quiserem agora mais um filme ah bom isto vai ser outro isso foi interessante e aí outro ponto que é isto claramente como é óbvio não foi apenas a comunidade do Reddit sequer a fazer este pump gigantesco simplesmente houve fundos que depois se aproveitaram da publicidade e toca fazer a aposta certa no mercado e a fazer o pump em conjunto com o Reddit exatamente e depois muita gente até se juntou de fora todos nós conhecemos todas as pessoas que compraram ações da GameStop só por cocina que fosse uma está aqui pessoas dessas pronto exatamente compraram no topo pronto mas compraram uma ação mas multiplicado fazer este efeito multiplicador não foi só uma ação tem um impacto considerável portanto se calhar se também um tidbit de informação a GameStop já está com 40% de short interest portanto não comprei mais já não vai acontecer outro provavelmente não já vendeste as tuas outro squeeze olha ainda não vendi as minhas nem eu também não vendi não tive guardem isso sinceramente estou a esperar até o final do mês para ver o que é que lhes faço eu acho que vou guardar aquilo como um token de tipo de record estás a ver uma história faz um sintético faz um sintético exatamente por acaso é giro que isto estamos a falar da GameStop é uma coisa que nós estamos habituados no mercado do cripto manipulação para cima e para baixo e parece que os stocks foram contagiados durante umas duas semanitas é demasiado dinheiro em muitos poucos sítios para gastar olha nós temos uma sugestão se quiserem dar ao pessoal do criptocafé mandem mandem os vossos dólares ou euros ou o que quiserem para nós acho que isso não rende muito para as pessoas por isso vai funcionar não sabe se não puderem mandar dólares nem euros metam só um gosto ao partilho que nós agradecemos exatamente já é um grande contributo vocês têm aqui mais alguma coisa para acrescentar dos stocks eu acho que já falámos de tudo acho que penso que sim pronto tenho aqui uma pergunta para te fazer que falaste no episódio anterior assim por alto de moedas privadas tipo Monero ou Zikesh qual é que é a tua opinião legal sobre as moedas privadas achas que vão ser banidas da face a terra ok isto é um tópico também relativamente caliente que vai ser mais caliente no futuro não é tanto agora porque principalmente aqui na União Europeia e já temos isto em Malta a legislação para ver neste caso o Mica já agora também para corrigir o que disse na ação anterior eu disse que era diretiva para sair o melhor regulamento é o melhor regulamento saiu mal peço desculpa para não ficar aqui a rectificação e qual é a diferença já agora também da diretiva e do regulamento é que a diretiva não tem aplicabilidade direta num determinado país ou seja a União Europeia digamos uma diretiva entra em vigor na União Europeia e depois os países têm um período de adaptação e podem adaptar à sua lei nacional a substância e o conteúdo da diretiva e pode variar em menor ou maior escala mas pode ser sempre variar claro que a substância tem que estar lá mas há alguma discricionalidade por parte do legislador nacional enquanto que no regulamento tem aplicação direta ou seja o que está escrito vai ser transposto tal e qual ou pronto há aquelas questões de tradução como é óbvio mas será transposto na totalidade como foi redigido ou seja há alguma diferença entre a diretiva e o regulamento e é importante esclarecer isso que o MICA vai ser igual para todos na União Europeia pronto não vai ver assim e se calhar aí eu adicionava mas corrige-me se estiver enganado em termos de aplicabilidade um regulamento é muito mais rápido de entrar em ação do que uma diretiva sim sim a aplicabilidade direta depois é só uma questão de tradução mas já está em vigor exatamente é essa a questão pronto e curiosamente no MICA eles foram buscar uma norma que já existia no VFA Act que é no fundo digamos a lei de cripto de Malta que era banir o listing não é ou aceitar a negociação de moedas privadas que tenham entre aspas inbuilt anonymization functions e este termo pá é muito bonito no papel não é mas em termos de substância também não sei dizer muito bem o que é que isso significa porquê? porque temos a questão como você disse muito bem do Moneiro e dos ZKs e num temos como é óbvio a questão da privacidade by default por obrigação no caso do Moneiro e nos ZKs temos a questão de ser a privacidade por opção mas ambos em termos de se vamos pelo sentido literal não é do termo ambos têm inbuilt anonymization functions tem funções que permitem obfuscar dados relativos à transação até às próprias carteiras e isto pode ser um grande problema no futuro porquê? porque mesmo que vamos considerar a priori que Moneiro vai ser banido por certo acho que isto vai isto lamento aqui dar a informação mas tenho quase a certeza absoluta e ponho quase o meu corpo todo no fogo que a partir de 2024 qualquer cripto que seja sediada na União Europeia ou preste serviços a cidadãos dos Estados Membros da União Europeia vão ser restringidos de alguma forma de negociarem Moneiro Moneiro e semelhantes ou seja que tenham a privacidade by default agora quanto a Zcast e a questão dos SQCNAR que é uma questão que se levanta e que é extremamente importante é que honestamente não sei a resposta e ao meu ver é algo que temos de ter muito cuidado porque isso é muito bonito enquanto estamos lá de Zcast que é uma moeda com alguma utilização mas não muita não é muito relevante digamos assim em termos teóricos académicos ou pá e mesmo da própria concepção não é de aplicar uma camada de privacidade mesmo que seja opcional à moeda pá é interessante até porque Ethereum não é de certa forma planeia menor ou maior medida aplicar o mesmo conceito mas a Zcast não é muito relevante e quando Malta criou isto em 2018 ó pá foi numa fase em que era isto era Moneiro era Zcast são ameaças pela questão da privacidade para o Bitcoin era por ser anónimo e agora já conseguimos ter realmente o Sino Analytics conseguimos ver quem é que as pessoas fazem a transação como o Ricola explicou aí muito bem a questão onde também temos por exemplo temos os gatekeepers temos que fazer New York Customer nos exchanges e então a saída de capital ou de fundo neste caso de capital de Bitcoin é sempre registada pelos exchanges e sabemos quem é que tem o quê com o Moneiro isso é mais difícil pode ser New York Customer mas não sabes nunca a origem dos fundos nem de onde é que eles vieram pode dizer aquela pessoa trocou o Moneiro por euros e de euros transferiu para o banco mas nunca sabemos onde é que aquele Moneiro pode ter vindo anteriormente então é mais fácil banir tudo é o clássico vamos banir o que é legal por questões de lavagem de dinheiro e prevenção de bancamento de capitais mas o problema que realmente suscita é e se o Ether não é no futuro o Ethereum aplicar SK Snarks ou SK Optimistic Rollouts ou qualquer um desses mecanismos permitem essa privacidade opcional nem mesmo o Bitcoin que já tem esse problema também se pode verificar no Bitcoin em si porque cada vez há tecnologias ou estratégias de tentar obfuscar a identidade da pessoa que está a enviar os fundos como os Coinjoins da vida e enfim então para isso eventualmente o Bitcoin também se torna uma moeda com ferramentas de obfuscação de identidade Mas será que não podemos argumentar aí que quem quiser ofuscar as suas transações em Bitcoin passa a ser a ter um Bitcoin não grato que é automaticamente bloqueado nas exchanges Isso é difícil porque se envias para uma pessoa que não sabe depois essa pessoa está a depositar no exchange e vai ser barrada e se torna é muita questão é muito difícil isso também fazer essa O Bitcoin é possível tu teres alguma anonimidade com ele sai extremamente caro pelas transnações A minha questão é riqueza mas o Coinjoin não é externo ao protocolo do Bitcoin ou já está integrado de alguma forma? Está integrado integrado É só uma aplicação que tu utilizas que faz o Coinjoin entre várias pessoas Ah mas lá está mas é isso mas a diferença não são as tais inbuilt functions ou seja não está embeb no protocolo em si ou seja não está previsto no protocolo É uma aplicação correto? Exatamente ou seja isso é que é a diferença fundamental Sim não está no protocolo em Snore e essas Snore e outras que em teoria seriam aplicadas em Bitcoin também aí já seria built-in Se for built-in sim se for lá está e aquela que já não é o Mimble Wimble que até se tem sugerido de alguma forma para criar a anonimidade no Bitcoin e isso já se torna um grande problema mas aí honestamente vai ser um backfire para a comunidade porque vão puxar tanto para a ideia da anonimidade em que depois vai ser banido por ser anónimo E achas que a comunidade não tem força para fazer com que a União Europeia volte atrás? O problema da União Europeia primeiro temos que pensar que estamos sempre contra os incoventes neste sentido em que eles realmente têm uma visão mais desfavorável do que favorável E se nós vamos dar-lhes se vamos estar a armar o inimigo não gosto de dizer que sou inimigo mas pronto só para esta metáfora se vamos estar a dar argumentos eficientes à contraparte que já não gosta muito de nós acho que não vai ajudar muito por muito que a comunidade queira tentar alterar isso Claro depois é aquela questão nunca consegues verdadeiramente banir a utilização ok não é isso que está em questão como é que vai ser sempre utopia e as pessoas que querem utilizar vão sempre continuar a utilizar mas a questão é vão ser banidas cá nos exchanges e que vai e que mata não é no fundo também lógico porque o bitcoin é fundamental quer se goste quer não se goste do bitcoin quer seja legacy quer não seja é quase fundamental para todo o ecossistema de cripto como é que vamos ter exchanges que é na União Europeia que não treinam tudo o resto teto bitcoin monero e pronto opá estás a perceber é estranho e acho que também de LestSK a União Europeia ia reconsiderar mas não vamos arriscar é o que eu acho é o que eu acho estou a falar na anonimidade do bitcoin ele é completamente transparente só tem ferramentas que permitem já como ele está a funcionar dar mais alguma privacidade embora saia extremamente caro sim mas atenção usar os mixers já se vem a dizer que é legal e blá 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 mas para já acho que não há por baixo eu que não há pela mania agora se fores tu os mixers claro que sim porque normalmente quem tem os mixers é quem realmente quer lavar dinheiro muitos deles agora tu utilizares o mixer só por uma questão de privacidade parece muito difícil que vão atrás de causa disso mas que seja só a utilizar porque sim sim só a utilizar claro porque serve como como é que se diz em termos legais o que? o que? não, não, não ao contrário se tu utilizares um mixers serve como uma presunção não, uma presunção culpado serve como é como a noxa é quase a noxa culpado perfeita exatamente é tipo se tu estás acusado de um crime em que vai envolver branqueamento de capitais ou o que quer que seja e se estás a usar um mixer para as tuas transações então aquela ideia do se não tens nada a esconder porque é que queres privacidade isso é sempre uma faca dois gumes não é? mas o problema é esse problema é que tu sabes as pessoas que usam mixers não é? também sabem porque é que as outras pessoas usam mixers não é? e depois lá sai o Ricola estava a referir querias aí uma bolha de uma presunção em que tu embora não sejas diretamente a lavar dinheiro estás a lavá-lo indiretamente estás a facilitar a lavagem de dinheiro e isso já é crime portanto pois claro que aquele ônus da prova não é? recai sobre um elemento um bocadinho difícil de provar que era se sabias ou não mas ó pá se tu sabes de mixers e estás a usá-los é porque sabes I'm sorry claro que isto se calhar depois podemos dizer é uma argumentação complicada mas no fundo é isto quando tu sabes tão bem sabes exatamente para que eles são utilizados é muito difícil tu provares a tua inocência a dizer que não sabias pá parece-me parece-me só voltando um bocado atrás na privacidade por exemplo nos Estados Unidos falávamos de outra vez da questão de ser security ou não e que o bitcoin foi considerado currency e que por isso tem um enquadramento legal diferente no caso digamos do Moneiro que não tem outra pretensão a não ser dinheiro não poderia haver por aí um ângulo para que a aplicabilidade da lei fosse diferente por causa da privacidade atenção lá está para esclarecer este ponto é porque eles também consideram o código o código como liberdade de expressão ou seja também não é possível banir o código exato exatamente e aliás não será por exemplo vamos expor que eu não quero que as pessoas saibam quais são os meus endereços que eu uso com mixers ou seja como é que podem provar que eu estou a usar o dinheiro para fazer uma coisa legal simplesmente estás a usar para manter a tua privacidade mas isso aí eu também te digo outra coisa que é quem quiser utilizar mixers para esse efeito que verifique se no seu mixer são utilizadas moedas que provêm de sítios ilegíticos mas porquê tipo pá isso é como é que eu consigo fazer isso o provedor do mixer consegue está bem mas o provedor sim sim o provedor do mixer se tu tivesse um provedor de um mixer que utilizes sem análises sim parece-me algo bastante enfim correto para poder justificar olha eu estou a utilizar um mixer para privacidade ok 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 só por utilizar um mixer já tens a tua moeda tenta marcada não mas calma lá está tens porque nesses mixers a maior parte dos fundos que entram estão marcados pois o problema é esse se tu tiveres um mixer em que os fundos sem análises estão limpos por exemplo posso dizer que tenho bastante experiência com o LocalBitcoins que já lá anda há anos e nas ferramentas de análise o LocalBitcoins está marcado como um mixer ilegal ok porque a maior parte dos fundos que lá entravam até 2018 previnham de fontes ilegais ilegítimas ok estás a perceber? sim sim e a partir do momento é que eles começaram a meter KYC nessa porcaria começaram a barrar os utilizadores que tinham depósitos de dinheiro com origem deterministicamente ilícita ok ou seja a tua salvaguarda acaba por ser essa no fundo que é a tua quando diga a tua é da pessoa que está a utilizar o mixer ou seja a tua utilizar o mixer que faz sinalagem tem alguma ferramenta para tem preocupação tem preocupação exato nesse caso não há nada contra ti desde que não estejas a levar dinheiro obviamente até porque estás a ter esse cuidado percebes? isso já prova em que realmente não queres ter nada a ver com lavagem de dinheiro só queres ter essa questão de conversar como dizes muito bem portanto acho que é muito estranho estarmos a criar um sistema que não é central e depois estarmos dependente de uma entidade central para nos dizer se as moedas são boas ou não mas isso vai haver sempre a centralização é inerente ao ser humano mas repara aí acaba por ser aquele ponto mais quase tipo de opinião pessoal de tu és a favor ou contra as regulações que existem um bocado por aí estás a dizer é quase a idoneidade do mixer mas tu não tens que lhe dar qualquer tipo de informação tua é só teres um cuidado a dizer estes gays estão a fazer sinalíticos é só isto sim exatamente portanto não tens que confiar neles para nada exatamente não tens de cuidar tens esta atenção eu quero ter a minha privacidade para usar estes é só isto não tens que dar mais informação a questão é que estás a lhe dar as tuas moedas para eles fazerem mix e eles também vão ficar com a informação das tuas moedas pronto acabas por ficar mesmo com um sistema central a dizer mas não têm a tua identidade para fazer alguma coisa com elas exato qual é que é o teu receio o uso receio mais tarde ou mais cedo pode haver cruzamento de dados e ficas com a tua identidade árdua mesmo está bem mas isso pode sempre acontecer porque tu fizeste o registro na plataforma errada e pá isso é o mixer acho que nesse aspecto é um bocadinho irrelevante porque ele nunca vai ser um ponto de failure para a tua identidade exato pode ser é um ponto de failure para depois levantarem-se questões sobre porque é que estavas a usar o mixer exato é a única questão agora como identidade não tens ali nenhum risco dela ser leaked o problema é sempre nos entry points da rede pronto aí é que tu vais ter leaks de identidade ah claro obviamente então Kiko deixa-me agora voltar para responder à tua pergunta a questão do Moner nos Estados Unidos desculpa ter interrompido não não sempre lá está é uma ótima pergunta porque aqui temos que separar a tua questão em duas partes primeiro a questão de ser Moner identificável com a qualificação legal semelhante à do Bitcoin e outra a questão da anonimidade a anonimidade nunca será um problema para a qualificação legal da moeda ou seja eles até podem dizer que de certa forma pode ser semelhante a Bitcoin e ser currency e ter o seu mecanismo de anonimização vamos ajudar a ofuscar os dados das transações das carteiras porque esta segunda parte a questão da privacidade só importa para os como estamos a dizer os entry points da rede ou seja se dizer ok isto até pode ser currency pela concepção do que é currency pela concepção do que é currency mas depois estás limitado porque nenhum exchange pode sequer transacionar aquilo pela questão da privacidade estás a perceber ou seja tu teres a ser definido como currency e não teres a privacidade a privacidade é irrelevante porque aí pode ser tens essa classificação legal como tal mas por teres a questão do anonimato isto é que vai bloquear a entrada nos exchanges sim ok mas não pode ser banido pode ser nunca não pode nunca nenhuma moeda pode ser banida sim não pode ser banida exato nunca nenhuma não é índia não é china que tem esses actos que não percebo vamos banir a moeda não faz sentido nenhum agora podem lá está asfixiar a moeda e limitar o uso primeiramente peer-to-peer que é o que eles querem fazer na União Europeia que também podem fazer facilmente nos Estados Unidos por acaso não estou bem não estou bem dentro da como é que é a questão da privacidade nos Estados Unidos mas a meu ver é isto ou seja lá porque tem essa questão da vamos dizer dos delta-dresses não é o ring signature e todas essas funções que realmente fazem com que o monero seja anónimo não é isso que vai influenciar a classificação legal mas é isso que vai influenciar depois a entrada em mercado sim pronto mas se for verdadeiramente peer-to-peer eu não tenho problema nenhum com isso até acho pronto pronto na União Europeia vai ser sim pronto e para cá é que é uma questão realmente agora que me lembrei que até é relevante para ver qual é a vossa opinião e se porventura os atual mixwaps funcionarem ou quando isto acontecer se pode haver alguma ponte alguma vez sobre privacy currency que tenham depois que têm desenvolvimento entre monero entre monero e bitcoin por exemplo então é para ver também o quão irrelevante pode se tornar a relação sim mas esses fundos serão tenta sempre do lado do bitcoin sempre ou seja de certa forma inviabilizam também um bocado o sistema a não ser que depois também no bitcoin exista sempre ali uma economia paralela que mais cedo ou mais tarde vai acabar por existir vai haver uma quantidade de fundos que só circulam fora da chain analytics e desse mundo porque não há forma de impedir mas a gente faz um atomic swap aquilo vem de uma carteira e estou a dizer mas é um atomic swap legítimo totalmente legítimo vamos supor que não são mixers atomic swap legítimo fazemos nós os dois uma trade e fazemos atomic swap e mesmo que sejam de fundos quase ilícitos tu podes ir rapidamente a qualquer exchange levantar o teu dinheiro de lá porque até serem provados que são não sei se como é que bom rápido também o China Analytics é ao ponto de dizer atenção esta agora tornou-se tenta porque houve aqui um atomic swap então não podem vender se tu fizeste que há neste um período de 15 minutos do video que a Coinbase tenha mecanismos por exemplo o FINEX ou qualquer outro exchange tenha mecanismos para prevenir esse withdrawal de money então damos aqui uma não questão não é vamos venir já estar analisado previamente enfim tinhas que ter esses fundos já há muito tempo e pré-analisados mas repara mas permite com que tu possas vender money na mesma só usas o Bitcoin como intermédio exato estamos a criar claro que é indiretamente não é? mas no fundo o que estamos a permitir é que há uma função que permita esse atomic swap e o money pode ser na mesma vendido legitimamente não é via Bitcoin na blockchain do Bitcoin o que fica numa atomic swap é uma uma carteira multisig ou seja mesmo para a China Analytics o que eles vão dizer é que estes fundos vieram numa multisig o que é que isso prova? eu estou dizendo não prova nada é dizer tipo vai haver sempre é aquele jogo também e por acaso o Fred referiu aqui muito bem o problema do atomic swap nesse sentido é que em teoria é preciso um third party tipo tu tens a chain de monero e o que acontece lá a chain de Bitcoin e o que acontece lá mas para estes dois se encontrarem e fazerem a trade vão ter que usar uma terceira chain ou uma second layer qualquer a não ser que a gente faça o atomic swap mas olha isso que eu estava a dizer aqui o que eu estava a dizer que na China Analytics o que eles depois podem analisar e que vem do lado do Bitcoin é que os fundos saíram de uma multisig mas não conseguem saber mas podem estar a analisar essa terceira chain para obter a outra informação que é preciso para saber que houve um atomic swap entre a IP e não é porque eles têm de forma alguma nem qualquer lado para já não para já isto é com DeFi exato tens de ter um sítio pode ser em DeFi pode ser descentralizado mas tens de ter um sítio terceiro onde estas duas pessoas querem trocar as moedas se juntam para fazer para ativar que seja onde comunicam basicamente é que MediFi no sentido em que alguém vai facilitar esse serviço ou seja alguém vai ter que ter informação mesmo que seja a questão dos mixers de igual forma é fácil depois dizer é aqui vamos buscar a informação que precisamos para já pronto estou a falar mesmo num cenário quase utópico em que isso já não acontece ou seja no mesmo caso essa informação tu rapidamente tu és que consegues ser mais rápido provavelmente que a análise da rede e a comunicação da China Analytics para o Exchange no pior cenário possível realmente pessoal de malfeitor digamos assim é possível ou seja isto vai ser se o Tomic Swop existir provavelmente até existe antes de 2024 vai tornar quase obsoleto a norma que vai sair no Mica o que eu tenho aqui a propor e acho que o Fubroca já é a pessoa ideal para isso para juntar malta a gente aqui do Cripto juntamos e compramos uma ilha nos Açores e seguimos da União Europeia eu alinhava nisso eu alinhava nisso e fica lá a nossa cena gostava muito a zona franca dos Açores agora seria fora a União Europeia a gente declara a independência metemos LokaCoin como moeda oficial e acho que é isso LokaCoin ok acho que isso já não já não já não tens o meu voto a gente faz fazemos uma como é que se chama uma DAO uma DAO mas eu quero ter um master que eu quero ter um master quiz para poder ficar sempre tipo ditador pode ser fazemos multi-sig ficas tu com metade e fica outra metade está bem eu dou-te 49% só para ser pode ser pode ser ok pessoal acho que estamos bem já temos aqui conversa que dá para 3 ou 4 episódios falta uma pergunta é quando é que sai Loka com a imenso final vocês estão fazendo uma da pressão vocês estão fazendo uma da pressão eu não aguento eu não aguento eu quero expectativa eu quero expectativa eu quero mais mal está a perguntar para o outro eu quero post é assim que põe-me para depois exatamente já falo isso só tens que fazer primeiro uma press sale para pagar as fios pois é pois tem tenho que fazer uma mini press sale obrigado por ter estado connosco se calhar conversar contigo é sempre por reino nós vamos voltar a te convidar certamente obrigado é sempre um prazer também queres deixar novamente os teus contactos sim Guilherme Maia no LinkedIn ou no Telegram arroba boycores os links estão na descrição como vocês sabem este episódio é vos patrocinado pela pool.xgmr.pt vão procurar emprego a Bitcoin e inscrevam-se na Academia dos CryptoNet e se quiserem comprar Bitcoin vão à luz ao Digital Assets e comprem lá muitos Bitcoins e LocaCoin vai estar disponível também brevemente exclusivamente 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 na luz exatamente os links como é habitual estão na descrição partilhem aqui o nosso episódio e metam gosto e voltamos a falar para a semana um grande abraço abraço tchau tchau comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana ぶnta tchau 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 Legenda Adriana Zanotto